e olha hoje tem instalação fibra ótica o cliente mudou de endereço tá nessa casa aí agora essa casa aí já tem até uma fibra aí da telecom parceiro nosso aí eu vou até usar essa fibra aí como ele é parceiro e aproveitar ela ela é boa como é que a gente mudança vai estar gastando material não é não e fica ali o esticado azulzinho tem até duas tem uma do outro provedor que é o amarelinho acho que dá pra ver e o azul lá em cima pessoal eu conto muito com o apoio de vocês tá para que a gente possa logo atingir essa meta para facilitar para você estou estarei deixando o link do pics copia e cola na descrição deste vídeo e também no comentário fixado com a aquisição desta gopro vai melhorar muito a qualidade dos conteúdos produzidos e também vai ser produzido muito vídeo legal principalmente para você que gosta muito dos nossos vídeos estarei deixando aqui na tela o valor que já foi arrecadado até o dia de hoje na data desta postagem valeu pessoal conto muito com o apoio de vocês pode subir ali retirar da caixa deles a caixa deles e colocar a nossa caixa deles essa daqui ó a nossa essa dali que tá virado para lá acho que só tem até ela mesmo só tem essa fibra aí nessa casa nessa caixa acho que só tem essa fibra mesmo que eu tô vendo aqui aqui está aqui para sinalizar já com aqui com ela lhe e ajuda ali da escada e aí e aí o andré tinha só tem ela mesmo na caixa deles Só tem ela Sai do meio Pronto, retire o conector Agora ele dá pra sair aqui Pronto Fechado Tá aqui a fibra Vou passar botada ali que eu já passo pra minha caixa Pronto, tá aqui já Passando aqui pra dentro da nossa caixa Só não vai ficar no padrão né Porque tá curta O padrão deles agora é esse Não deixar reserva Mas dá certo Vou utilizar até um conector aqui usado O conector na nossa bolsa Só colocar aqui a cosetinha, desmontar ele Retirar o pedacinho de fibra E já era Acabando de... Já fiz o conector aqui, já coloquei Vou limpar pra poder colocar lá Vou medir o sinal da caixa agora Porque eu acabei de chegar lá do servidor Chegou o GBIC C++ da Huawei Já ativei na rede Só que não foi na mesma porta-pão que esse aqui Mas o que tava Na porta-pão Que eu substituí Eu coloquei nesse, né Nesse ramal Que ele tava melhor o sinal Quando vocês assistirem o vídeo Você vai entender Eu acho que esse vídeo vai sair bem depois Deu ter feito esse serviço aí Vocês vão entender Vou filmar agora O sinal que vai chegar aqui na caixa Essa caixa tava com sinal menos 25 Que é de uma porta-pão Que tava com O sinal aí Menos 4 Mandando Na porta-pão No GBIC Tava ruim, ruim E esse ramal aqui Ele é 1 para 8 no primário E 1 para 8 aqui na caixa Olha aqui o sinal, ó A diferença De menos 25 para menos 17 Tá, poxa Menos 17.60 Olha só Já Deve ter na caixa já Já Vou fechar aqui A diferença foi grande aí do sinal Vou fazer aqui dentro agora Me deu sinal aqui logo Com esse conector que tá atual Me deu sinal nele Daí eu troco ele Porque a Nós usa só o APC Aqui, ó Top Aí, ó Conector APC Também reutilizado É isso aí Pra top Pode caber de limpar os dois conectores O de dentro E o de Esse aqui Esse aqui é um ramal Que já tava Que é o mesmo ramal Que ela se mudou Mas não precisa autorizar Mas já deu pão Tá, que é o mesmo 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 Tá, que é o mesmo